O Hospital de Base de Rio Preto registrou 700 casos de violência contra crianças nos últimos 5 anos. O número foi destaque no segundo fórum de combate aos maus-tratos a crianças e adolescentes, que foi realizado hoje. Essa mulher ainda tem na memória as agressões que sofreu na infância. A gente já foi educado na base da surra. A pior que eu lembro foi uma das últimas, foi quando eu tinha 14 para 15 anos, que meu pai bateu tanto de cinta que ele chegou a ficar cansado, aí ele não contente, pegou e começou a me dar porrada. Trauma que hoje ela luta para superar. Eu tive períodos de depressão na infância, eu não falava para ninguém, mas porque eu não me sentia amada, me sentia, tinha que ser perfeita, porque se eu fizesse algo errado eu ia apanhar. Acabei levando isso para a vida adulta e hoje ainda assim eu me cobro a perfeição o tempo todo. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 81% dos casos de maus-tratos a vítimas de zero a 17 anos em 2021 ocorreram em residências e em 73% dos casos o agressor era alguém próximo da vítima. Para alertar autoridades da área da saúde e educação, a Funfarm realizou o segundo fórum de combate a maus-tratos na infância e adolescência. Quando eu abri os olhos, as lembranças estavam sentadas na mesma cama que eu. Nos últimos cinco anos o HB registrou 649 casos de violência contra menores de 14 anos. Nós sempre tivemos casos de maus-tratos, mas na pandemia e assim no fim da pandemia os casos estouraram, tanto de abuso físico como abuso sexual e também aumentando os outros tipos de negligência, abuso psicológico e isso traz uma preocupação muito grande e esse foi um aumento que se mantém. Segundo o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, a justiça tem trabalhado em conjunto com o hospital nos casos de maus-tratos. Toda criança que chega aqui com suspeita de maus-tratos ou violência sexual, a Vara da Infância é imediatamente acionada para as providências jurídicas, tais como afastamento do suposto agressor, encaminhamento dessa criança com a alta para algum familiar. Nós acionamos também a Polícia Civil para que a Polícia Civil imediatamente venha com o seu perito aqui, faça a perícia, já registre o boletim de ocorrência para evitar que a família tenha que ir até a delegacia, que os profissionais tenham que sair daqui. Em Rio Preto, os casos de violência são frequentes, segundo o promotor da Vara da Infância e Juventude, mas as ações de prevenção também precisam ser ampliadas. Nós trabalhamos muito no aspecto civil, nós trabalhamos muito na questão da proteção da criança e adolescente e sempre tendo em lema a manutenção da convivência familiar e só excepcionalmente nós tomaremos medidas mais drásticas com relação a algum familiar. O Hospital da Criança, por meio do projeto Acolher, atende pacientes suspeitos e confirmados de violência sexual. Nós fazemos o acolhimento, fazemos uma intervenção em crise, entendemos as demandas emocionais da criança, do adolescente, da família que está acompanhando, suprimos essas demandas emocionais emergenciais, fazemos um rastreio de sintomas e todas as orientações pertinentes, inclusive a necessidade do seguimento dessas crianças no projeto Acolher no ambulatório. Quantos segundos pra acessar?